A quinta-feira no Big Brother Brasil 2023 começou agitada. Logo após a eliminação de mais um brother, Fred Nicasio foi o escolhido do público para deixar o reality, com 51,14% dos votos, a semana turbo do BBB 23 seguiu com tudo. Mal deixou a casa e os integrantes restantes do reality já partiram para fazer mais uma prova do líder, que foi dividida em duas fases e uma final. A disputa, onde todos puderam participar, consagrou Saraline como a grande vencedora. Com a prova do líder decidida, chegou a vez de formar mais um paredão, o 14º desta edição. A líder decidiu indicar Amanda. Já a votação da casa decidiu que os dois mais votados seriam os emparedados da vez. E os escolhidos foram Aline Willey e Cesar Black. Assim, o paredão ficou definido da seguinte forma, Aline Willey, Amanda e Cesar Black. E aí, quem você quer que seja eliminado?